Pessoal, tudo bem? Estou trazendo pra vocês um vinagrete de batatinhas. Tão fácil de fazer e fica maravilhosa. Pessoal, fui na feira, comprei essas batatinhas. Vou fazer batatinha no vinagrete. Elas são bem pequenas. Paguei R$10 nesse pacote. Acho que deve ter um quilo, um quilo e pouquinho aproximadamente. E agora, pessoal, vou deixar por 20 minutos aqui no vinagre. Já tirei a água, estava 20 minutos de molho, né? Lá vem água corrente. E agora eu vou cozinhar aqui por 25 minutos. Como as batatas são bem pequenas, vou cozinhar por 25 minutos. Vou colocar o sal. Esse aqui é de limão. 25 minutos você já fica atento, porque como são pequenas... Pra não cozinhar muito e pra não estourar. Não pode cozinhar na pressão, viu, gente? Tem que cozinhar assim, normal. Nem precisa de tampa, nem nada. Cozinhar aqui em fogo baixo. Após 20 minutos cozinhando, ela não está 100% ainda. Aí eu vou colocar, gente, uma cebola e deixar aqui mais uns 5 minutos. Se as batatas forem grandes, gente, a necessidade de cozinhar uns 40 minutos. Mas aqui a questão é porque a batata, ela é muito pequena. Então, 20 minutos, 25 minutos é o suficiente, tá bom? Passaram os 5 minutos, a cebola já ficou transparente. Vou desligar o fogo aqui e escorrer essa água. Já está escorrendo aqui as batatas. E pra temperar, pessoal, eu vou precisar aqui de uma cebola média. Isso aqui é aquelas pimentinhas, né? Esse aqui é coentro. Aqui é cebolinha e um pouquinho de alho poró. Pimentão. Aqui eu tenho 6 dentes de alho amassado. Aí eu vou precisar de orégano, pimenta do reino. Aí eu vou mostrando pra vocês aí. Então, aqui eu tenho as batatas. Aquela cebola translúcida que eu coloquei, né? Tem um pouquinho de pimentão. Então, eu vou virar aqui. É, pimentão. Alho poró e cebolinha. Isso aqui é o coentro. É o que você tem em casa e o que você gosta. Eu vou colocar também essas pimentas. E uma cebola picadinha. Essa cebolinha é uma cebola média. Aqui tem 6 dentes de alho, assim, amassado, né? Eu não gosto do picar ele, não. Assim, amassado, porque vai ficar na conserva, né? Aqui um pouquinho de orégano, não muito. Um pouquinho de sal. O vinagre, geralmente, o vinagre são 400 ml. Mas eu vou colocar um pouco aqui, porque eu vou deixar aqui pra pegar o sabor nas batatas, né? Eu deixo 6 horas fora da geladeira pra depois virar pra geladeira. Aqui um pouquinho do reino. Uma delícia, gente. Não tem noção como fica maravilhosa. E agora é a noz moscada. Deixa eu pegar o ralo. Moscada. Faz toda a diferença esse pouquinho de noz moscada que você coloca. O vinagre de maçã só coloca 50 ml, porque ele é muito forte. E esse outro normal, assim, você pode colocar 400 ml. Eu vou colocar aqui um azeite maravilhoso que eu tenho aqui. Pra dar um sabor todo especial aqui no nosso vinagrete. Aí eu vou envolver bem. E vou deixar aqui descansando, ó. Geralmente eu deixo umas 4 horas. Por quê? Se você não deixar... Antes de colocar na geladeira, é no momento que penetra na batata os temperos, entendeu? Vou furar aqui as batatas. É um grafinho, né? Passa com paciência. Viu como ficou bonito? Ficou bem uniforme. Gente, porque você... O dia que você faz um churrasco, faz uma carne assada. E servir, mesmo com arroz, sabe? É uma delícia esse vinagrete aqui. Essas batatinhas no vinagrete. Bom demais, viu? Sabor todo especial. E agora, pessoal. No final da tarde, eu volto pra colocar no recipiente. Já se passaram 6 horas. Aí eu já lavei esse vidro, serenizei ele no micro-ondas. E agora eu vou colocar conserva aqui nesse vidro. E agora sim, eu posso levar pra geladeira. E depois de dois dias, já pode consumir. Principalmente eu guardo dois dias. Piso. Uma coisa linda. Estamos fazendo aqui. Batatinhas em conserva. Cobrir a batata aqui com vinagre. Mas tem que ser esse vinagre, pessoal, que não seja de maçã. Que ele é mais leve. Porque o de maçã é só 50 ml. Não fica forte demais o vinagrete. Esse resultado final da nossa conserva de batatinha. Lembrando, quando você for servir, você tira pra consumir fora no recipiente. E não colocar a colher suja, né? Aqui dentro da conserva. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Nossa, gente. Ficou uma delícia. Obrigado.